Bora lá pessoal, começando aqui então, hoje é dia 25 de agosto, mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 1, deixa eu já compartilhar com vocês a tela do código da aula de hoje, para que possamos fazer todos os testes, compilar e tentar entender esse código, então está aqui atividade 3, essa é a atividade que foi disponibilizada para vocês e o código está aqui, PROG 3, relembrando mais uma vez de onde eu estou tirando esses exemplos, para onde eu estou criando esse código, é desse tutorial Java, desse site w3 expulsos, tá, nós estamos, deixa eu só mostrar aqui no tutorial, nesse tutorial a gente vai tratar desses temas aqui ó, cache e operadores, também falar um pouquinho dessas strings aqui ó, então esse item ele está aqui ó, então tem o caching e esses operadores aqui ó, certo? Deixa eu comentar um pouquinho aqui a fonte, então são esses tópicos aqui que eu olhei nesse tutorial, transformei nesse código que eu disponibilizei para vocês de exemplo, então vamos lá, primeiro tópico que a gente vai ver nesse exemplo é o caching, como eu já comentei com vocês, o Java ele é muito rigoroso no seu código com relação a tipo, com relação aos elementos que o compilador trata, tá, e aí a gente está percebendo que nos tipos de dados que a gente pode trabalhar, a gente tem vários tipos que são numéricos, como aqui no exemplo tem o int, tem o float, são dois tipos numéricos, são numéricos, mas são diferentes, tá? E aqui ó, a gente vai falar hoje um pouquinho também desses tipos primitivos, tá? A gente vai entender o que é um tipo primitivo do não primitivo, então vamos falar um pouquinho disso hoje. E aí tem os exemplos ó, o byte a capacidade dele, o short a capacidade, o int também a sua capacidade, etc. Então, outras linguagens de programação, quando você está trabalhando com duas, três, quatro variáveis que são numéricas, você tem uma flexibilidade muito grande de trabalhar com essas variáveis sem se preocupar muito com os respectivos tipos. Aí, no Java é diferente. Então, olha só, o que que é o casting? É quando eu tenho duas variáveis, por exemplo, duas variáveis que são numéricas, mas de tipos diferentes. Então, eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo, o que a gente chama de casting automático. O que que é um casting automático? Eu estou pegando uma informação que é int e mandando para uma variável que é do tipo double. Como é que eu fiz isso? Criei uma variável chamada idadeflávio. Essa variável, eu defini ela como int e atribuí a ela o valor 38. Depois, eu criei uma variável que eu chamei idade maior do tipo double. E estou falando que essa variável idade maior recebe a informação idadeflávio. Idadeflávio é int. Int é diferente de double. Por que que é diferente? Int, 4 bytes. E tem essa capacidade. Double, 8 bytes. Que tem uma certa capacidade. Então, são diferentes conceitualmente. Mas, o casting aqui aconteceu de forma automática, por quê? Eu consigo pegar um int e colocar dentro de um double sem maiores transtornos. Sem gerar algum tipo de problema. Então, na linha seguinte aqui, eu mando mostrar o conteúdo de idadeflávio e o conteúdo de idade maior. Mostro idadeflávio que é int e mostro o double. Então, aqui é só para mostrar para vocês que, nesse caso, quando eu faço a atribuição de um int para uma variável double, o casting acontece automaticamente. Agora, uma situação diferente. Eu tenho uma variável double que se chama saldo conta. Essa variável tem o valor de 429,48. Esse d aqui é para informar que se trata de um double. Aí, eu crio uma variável int, que se chama saldo conta, e quero colocar, desculpa, saldo total. Crio uma variável chamada saldo total, que é do tipo int. E quero colocar dentro da variável saldo total, o valor que está em saldo conta, que é double. Então, percebam que, agora, eu estou pegando um double para jogar dentro de um int. Vamos ver aqui a situação. O double gasta 8 bytes. O int gasta 4 bytes. Então, eu posso ter problema nesse processo de conversão. Então, o que é o casting? É eu fazer isso aqui. Quando eu coloco, entre parênteses, esse int, eu estou falando para o Java. Java, você pega esse saldo conta, que eu sei que é de um tipo diferente, converte esse cara para int, do jeito que você conseguir aí, faça o que for preciso, para transformar ele em int, e depois jogue o resultado dessa transformação de saldo conta em int, para a variável saldo total. Eu vou até fazer o seguinte, para a gente poder acompanhar isso melhor, eu vou compilar o PROG3, vou executar o PROG3, para a gente poder acompanhar o que está acontecendo aqui. Então, olha só. Deixa eu botar um monte de enter aqui, para chegar isso aqui para cima. Então, aqui, olha o que aconteceu aqui na letra C. Eu estou mandando mostrar as letras A, B, C, D, E, F e tal, para a gente acompanhar o que está sendo apresentado e poder ver dentro do algoritmo e entender melhor. Então, aqui nessa linha 17, quando eu mando mostrar saldo conta e saldo total, olha o que aconteceu aqui. Deixa eu chegar isso para cá. Então, percebam que, na letra C, que é isso aqui que o algoritmo mostrou, saldo conta é 429,48, porque saldo conta é double. Quando ele fez o cash transformando o saldo conta em int e colocando em saldo total, olha o saldo total, o que é que virou? 429. Então, ele fez um arredondamento, exatamente. Então, percebam que esse processo de cash, onde ele transforma o saldo conta para int, acontece aquele processo lá. Ok? Então, se eu tirar esse cash aqui, o que acontece? Tirei o cash, tirei essa conversão para int. Vou tentar compilar aqui de novo. Vai lá, dá erro. E o que ele está me falando na mensagem de erro? Olha, lê a mensagem de erro. Linha 16, erro. Tipos incompatíveis. Possível conversão de double para int. Então, na mensagem de erro, ele está me avisando. Se eu quero evitar isso, eu venho aqui e coloco explicitamente, ô Java, eu sei que esse cara é double, converte ele para int, para mim, para que eu possa ter, consiga armazenar na variável saldo total, o conteúdo que está na variável saldo conta. Então, o que é o cash? Ele pode ser automático quando eu não preciso. Quando eu não preciso fazer isso aqui, ó. Obviamente, para ele ser automático, a variável que vai receber tem que ter uma capacidade suficiente para receber o valor que está sendo atribuído. Quando isso não acontece, eu faço esse casting aqui, ó. Eu especifico, entre parênteses, no que eu quero transformar essa variável para conseguir atribuir ela nessa variável destino. Alguma dúvida com relação a cast? Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos seguir. Operadores. Aqui, com relação aos operadores, é muito tranquilo, tá? Deixa eu voltar lá no tutorial, porque aqui nós temos os operadores. Aqui está falando dos tipos de caching, ó. Foi daqui que eu tirei aquilo lá, está vendo? Aqui tem mais exemplos, depois. Aqui ele está dando até, explicando aqui, ó. Aqui, o caching aqui é automático. De byte para short, de short para char. Aqui ele está explicando o que é automático. E o que precisa ser manual é esse aqui, ó. Aí ele mostra isso aqui, os exemplos e tal. Aí, depois a gente vai para os operadores. Aí, nos operadores, aqui não tem muito segredo. Isso é muito parecido com todas as outras linguagens de programação. Nós temos o operador para fazer soma. E aí, temos os operadores aritméticos. Toda vez que você tiver dúvida de como é que funcionam os operadores aritméticos em Java, você pode consultar esse tutorial desse site ou pegar a documentação no site oficial, que aí é mais completo. Está mais detalhado lá, tá? Então, para fazer adição é o sinal de mais, subtração menos, multiplicação asterisco, divisão a barra, módulo percent, incremento e decremento com mais, mais e menos, menos. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Se eu falar que idade Flávio é igual à idade Flávio mais 11, eu estou somando 11 na idade Flávio. Saldo conta é igual ao saldo conta menos 323. Estou fazendo uma subtração usando o sinal de menos. Saldo conta mais igual a 44. Isso aqui é o mesmo que eu fazer saldo conta é igual ao saldo conta mais 44. idade Flávio vezes igual a 3. É a mesma coisa que eu fazer idade Flávio é igual à idade Flávio vezes 3. E aqui é simplesmente para mostrar os resultados. Se a gente voltar aqui no EFGH. E, F, G, H está aqui. Então, o E deu 150.48, F deu 147, o G deu falso. Por quê? Porque aqui eu estou colocando uma expressão que vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Saldo conta menor que idade maior? Então, eu fiz uma comparação com o sinal de maior. E aí, isso aqui vai retornar um verdadeiro ou falso. Saldo conta diferente de idade maior? Fiz uma comparação com o sinal de diferente aqui. Então, tudo isso retorna um verdadeiro ou falso. Então, aqui tem alguns exemplos de operadores. Ok? Bom, próximo passo, string. Aí, aqui, nós vamos falar um pouquinho de tipos primitivos e classes. Então, percebam que eu estou criando, vou chamar de variável também, tá? Estou criando nome cliente. E estou falando que nome cliente é do tipo string. Percebam que isso é muito importante, gente. Isso aqui em Java é fundamental. Aqui, eu falei para vocês que nos tipos de dados, nós temos os tipos primitivos. O que são os tipos primitivos? São todos esses tipos aqui, ó. E percebam que esses tipos, eles começam com letra minúscula. Byte, short, inch, long, float, double, boolean, char. Todos começam com letra minúscula. Certo? Percebam aqui no nosso algoritmo que o string começa com letra maiúscula. Esse string, ele não é um tipo primitivo. Esse string é uma classe. Aí, eu vou até tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Java, string, class. Deixa eu ver se eu acho aqui na documentação do Java. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, o que significa dizer quando é uma classe? Deixa eu antes falar do tipo primitivo. O que é tipo primitivo, gente? O tipo primitivo é o seguinte. Quando eu falo que idade flávio é int, e int é um tipo primitivo, idade flávio não passa de um espaço em memória para você guardar uma informação e nada mais. Tipo primitivo, você falou que idade flávio é int, idade maior é double, é aquele espaço de memória para guardar a informação daquele tipo. Só. Mais nada. Quando eu falo que nome cliente é string, opa, o que mudou na brincadeira? String é uma classe, e além de poder guardar uma informação, esta classe possui construtor, possui métodos. Olha o tanto de método que eu já tenho. Vocês vão aprender isso quando a gente começar a estudar as classes também, tá? Mas olha só, vamos voltar aqui no nosso código. O que que isso torna de diferente? Nome cliente é uma instância da classe string. Automaticamente, além de poder, lá no nome cliente, guardar o nome aqui, ó, Paulo Teles, eu passo a ter em nome cliente todo esse leque de possibilidades de métodos. E aí, lá no nosso exemplo, eu demonstro alguns desses métodos que a gente tem aqui, ó. Como, por exemplo, olha o que que eu fiz aqui, ó. Na letra I, deixa eu botar o código aqui do lado. Letra I, o que que aparece na letra I? Paulo Teles, tamanho 11. Da onde saiu esse tamanho 11? É porque eu tenho aqui o conteúdo, que tá lá dentro do string nome cliente, que é Paulo Teles. E aí, como Paulo Teles é uma instância da classe string, eu posso colocar nome cliente ponto tamanho, ponto length. Olha aqui. Então, esse cara aqui, ó, ponto length, eu estou acionando o método da classe string. Afinal de contas, nome cliente, ele é do tipo string. String é uma classe. Essa classe tem o método length. Esse método, o que que ele faz? Ele me dá... Vamos lá no manual, vamos procurar ele aqui. Aqui, ele, ó, retorna o tamanho da string que tá armazenada lá. Ou seja, aprendendo a usar essa documentação do Java aqui, que tá lá no site oficial. Esse método da classe string retorna essa informação, e a informação que ele retorna é do tipo int. Então, aquele 11 que foi retornado lá do algoritmo, é do tipo string. E aqui, eu estou simplesmente mostrando vários outros métodos da mesma classe, da classe string, e mostrando o resultado pra vocês. Então, olha só aqui, deixa eu voltar aqui, na letra J. Na letra J, foi mostrado Paulo Telles, escrito tudo com letras maiúsculas. Por quê? Porque eu acionei o método to uppercase. Na letra K, foi escrito Paulo Telles, tudo minúsculo. Por quê? Porque eu acionei o método to lowercase. Na letra L, apareceu o número 6. O que esse número 6 significa? Eu tô querendo saber qual o índice aparece tel dentro de nome cliente. Então, vamos olhar aqui, esse tel aqui, ó, tel, ele tá em que posição? Eu acho que começa de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. O tel aparece dentro do nome cliente na posição 6. Então, esse 6 aqui é disso, ó. Depois, eu faço uma concatenação, ó. Nome cliente mais chefe. Apareceu Paulo Telles, chefe. Depois, na letra N, embaixo, eu faço um concat. Ele também concatena aqui, ó. Paulo Telles, K. E depois, no final, Paulo Telles tem 150.48 na conta, que é esse item aqui, ó. Certo? Então, qual que é o objetivo principal dessa atividade? Mostrar pra vocês o conceito de cache na programação Java. Mostrar pra vocês os operadores que a gente pode usar pra fazer os cálculos matemáticos, etc. E, principalmente, pra que vocês conheçam, a partir de agora, que em Java eu tenho tipos primitivos, que é simplesmente uma variável com espaço de memória pra guardar informação. E eu tenho classe. Quando eu tenho classe, eu crio uma instância da classe e, a partir desse momento, eu tenho acesso aos métodos dessa classe. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa atividade? Fechou, então? Beleza, vamos fazer um intervalo e depois a gente começa o segundo tempo. e depois a gente começa a fazer um intervalo e depois a gente vai 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 fazer um intervalo e depois a gente